Esse aqui é até o conhaque Só que eu faço a rima muito foda Cê não aguenta com um ataque Então dá pra entender que eu corto igual estilete Conhaque é a bebida que eu dou hoje no banquete Você não entende o que vai ser com o seu sangue Eu faço no bagulho, eu não chamo a gang Porque eu resolvo sozinho e eu já tô no caminho Então agora mano eu te expulso do pergaminho Eu tiro seu nome da lista no ponto de vista Por isso que agora mano te retiro dessa pista E agora nessa fita eu provo que eu sou paulista Hoje eu te espanco e você gosta de ser masoquista Mata ele, mata ele, mata ele, mata ele Quem tem os flash aí do celular aí pra ajudar nós na iluminação? Pode ser o Barry Allen Vai, 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 vai Vai que vai, Yuri Aí salvou aí família Dá pra porra, agora ficou pesadão Uou, 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 uou Aê, aê, aê Falou de bebida de banquete Nessa porra eu não dou falha Tem corote, sou do gueto Corotido nessa batalha Então, pega esse trocadilho Que agora o conhaque já chega pesado Meu mano puxando gatilho Mano, falou de pergaminho Cheguei até lembrar de bíblia Mas hoje você vai passar envergonhado Vai ser tipo um refugiado lá da Líbia Então, meu mano Essa você não pega Que o conhaque já faz um freestyle bom Meu mano, aqui você não nega Aê meu mano Tô tipo o taquezo Vou dar um chute na sua cara E nessa batalha não vai ter uma coroa de peso Uou Caralho Barulho para as rimas do Thiago Uou Barulho para as rimas do conhaque Uou 1x0 conhaque Conhaque recomeça Vai que vai Silêncio aí família Aê parceiro Você sabe que você nunca representa na base O único banquete vai ser sua cabeça na bandeja da primeira fase Aê Essa você sabe que você não pegou Mas firmeza O freestyle, sessão de espancamento já começou Aê Falou de banquete Você não se encaminha Agora meu mano Você vai vendo que eu vou levar essa folhinha Sabe por que? Meu mano Eu vou entrar pra liga Z.O Enquanto eu entro pra liga Z.O Contra mim Você só arruma o B.O Então Foda-se E aê tia aqui Mata ele 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 Falou de bebida, aí cê pode ir pá Mas hoje na batalha é 51 soco que eu vou te dar Mata ele Mata ele Mata ele Mata ele Foda o truto que agora eu já faço de coração É tipo assim Eu falo na real Cê falo de banquete e sobremesa Sou o prato principal Mata ele Mata ele Foda na bandeja Sem maldade Mano Cê é o prato da minha mesa Tô pronto pra te destruir Fazendo a rima boa Mano Esse aqui que é o free Para de vaiar o seu excremento É o prato principal, porque eu estou te fornecendo conhecimento Pra quem tá gritando nessa porra virar em tudo Terceiro! 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 Rapaziada, barulha, fica louco, quem começa? Quando é que começa o terceiro round? Eu quero ver, eu quero ver! Sangue! Se apoiar, já sabe, né? Grava essa mesa, rapaz! Vai, cachorro! Silêncio pra cima aí, família, na moral! Silêncio também, por favor! Aí! Viu mesa! Viu mesa! Esse babaca aqui falou que vai me dar cinquenta e um soco Falou de bandeja, é basquete! Na sua rima eu dou um toco, otário! Porque aqui você não consegue, é sexta! Mas aqui nessa porra você não fez sexta! Você não vai dar, tô com a rima que é ligeira, então fica com a sexta ou aldeia na terça-feira! Você não entende, né? Agora o bagulho aqui é desconto, eu vou rasgar a sua cara, vai ser uma sexta de três pontos! Vai ser sexta de três pontos, parça, você paga o beck! Falei de toco, então arruma um toco pra amarrar esse jegue! Aí, maluco! Porque você é muito burro! Falou de 51, mas hoje que você sai com 50 murros! Eu não sou jegue não, truta! Pra mim aqui cê é um bosta! Eu não sou jegue, mas eu carrego o peso do rap nacional nas costas! Você não entende, né mano, o bagulho aqui que é ileso! Eu não sou jegue, mas a minha mente é claro que agora no verso tem peso! Cala a boca, parceiro, que hoje eu sou a morte, tipo foice! Você pode ser jegue, então cavalo, toma coice! Ae, trouxa! Cê sabe o que aqui é, cê é a dura! Você vai tomar coice hoje, cê tá ferrado aqui nessa ferradura! Ae, na moral, irmão, pra mim aqui você não tem karma! Que que adianta você ter uma foice e não me dominar sua própria arma? Sem maldade, mano, eu só sigo de cabeça erguida! Então vença, apresenta na morte, eu faço freestyle, freestyle é minha vida! Ô, parceiro, agora eu carrego a paz, falou que eu não consigo usar minha arma! Tô te matando com as minhas cordas vocais! Aí, trouxa! Assim que eu faço eu causo estardalhaço! Mas aqui cê não compreendiu o versado porque cê é um puta de um cabaço! Ae, cê rima com a corda vocal, né mano? Esse que é o lema! Eu faço a rima agora, vou mostrando aqui meu esquema! A sua mente hoje tá presa numa ogema! Eu corto a sua corda vocal e eu acabo com esse problema! A nossa batalha aí pra mim foi pesada, mano! Caralho, mano! Vamos lá, vamos lá, vamos lá! Mais pesado que o retorno foi! Barulho para as rimas do Côniaque! Ô! Barulho para as rimas do Thiago! Ô! Côniaque! Ô! Thiago! Ô! É isso aí, meu Thiaguinho, meu! Tira a mão, tira a mão!